Esse é um local muito bacana que eu recomendo aqui em Bern, na Suíça, e fica aberto das 9 da manhã às 17 horas, 16 horas, alguns dias. E você paga 16 francos suíços, e você pode usufruir por muito tempo, e é um local muito bacana, como vocês podem ver, tem várias pessoas fazendo esportes aqui, isso é bem divertido, patinação. Eles chamam aqui a patinação de esqui, então eu me confundi, esqui, é.